O Mahiré O Mahiré 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 Não deixe nenhum outro lugar, não deixe você. Você é meu amigo? A verdadeira amor, não se encontrar mais mais. Quando você irá, eu irá atrás. Oh vahe, vahe, oh vahe, vahe Dil vuch tere ara me nuhu rehn dhe, aakhoon se ye aakhoon wali dal kere dhe Me такая música, ela faz a rar e des anos, você é minha. Eu sou meu, eu vou para frente. Você não pode viver, eu não viver. Você não pode viver, eu não viver. Você não pode viver, você não viver. Você não pode viver, eu não viver. Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe!